Fala galera, beleza? Aqui tem mais vídeos dessa vez que eu tô trazendo um vídeo pra vocês Aqui um vídeo diferente, não vai ter sorteio de Robux né Porque é um tutorial mano Um tutorial de como melhorar o desempenho do seu PC Então gente, sem enrolação mano Já vai se inscrevendo aí no canal Já deixa o like aí no vídeo E mano, bora lá velho Então, primeiro passo Eu vou sem enrolação mano, bora rápido Porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo Então, o primeiro passo é o que galera? Então, sabe essa imagem que tá no fundo do nosso computador? Ela peça, porque ela tem muito pixel de imagem, tá ligado? E o que você vai fazer pra desabilitar? Você vai pegar, clicar no botão direito E depois vir em personalizar E aí você vai vir nessa aba de tela de fundo aqui ó E você depois vem em cor sólida Eu vou tá colocando a cor preta porque ela é bonita né Pra mim é bonita Mas você pode colocar outra cor que você quiser Então gente, o segundo passo é aqui no msconfig msconfig Eu vou tá deixando os comandos tudo aí na descrição Ok? Então é isso Você vai vir parar nessa aba aqui E depois você vai em inicialização de sistema E depois em opções avançadas E vai tá desmarcado essa caixinha aqui Você vai desabilitar E vai no máximo de núcleo que você tem Mano, provavelmente vai vir assim Aí você coloca o máximo Se tiver 4, coloca 4 Se tiver 8, coloca 8 Se tiver 16, coloca 16 Ok? Então você vai colocar Ok Aplicar Ok E vai aparecer isso Daqui você clica em sair sem reiniciar Você vai reiniciar depois de fazer tudo que eu estiver ensinando Então é isso O terceiro passo O terceiro passo é aqui no sistema do computador Você vai colocar na aba de pesquisa sistema E você vai vir aqui na... Onde você tem a configuração do seu computador E você vem aqui em configurações avançadas do sistema Vai vir parar nessa aba aqui E aí você clica em configurações E aí vai tá assim, ó Deixar o Windows que escolher a melhor opção para o seu computador Aí você clica em ajustar para obter o melhor desempenho Porque aí, mano, vai tá diminuindo as... Esse é o meu negócio Ó, principalmente isso daqui, ó Calma aí Deixa eu aplicar aqui, ó Ó, isso daqui larga o PC, mano Isso daqui... Isso daqui é... É, mano, isso daqui você pode usar em outra configuração Que é isso daqui Então, a única coisa que você pode, tipo... Colocar é isso daqui, ó Essas três caixinhas aqui Que vai tá deixando o seu computador ainda com melhor desempenho, ok? Então, é isso O terceiro passo é esse Então, gente, eu vou tá fazendo o... O quarto passo E vai ser o quarto passo é assim, ó Você vai aqui em... Em Windows mais R Lembrando, é... Pra colocar o MS Config, eu acabei me esquecendo É... Windows mais R, ok? Então... É isso Você vai colocar o Windows mais R E o quarto passo é esse Você vai digitar temp Temp Como tá aqui na tela, ok? Então, você vai excluir tudo que tá aqui, ok? Pronto Excluiu tudo Aí você vai ir pra o quinto passo Que é esse daqui, ó Ah... Porcentagem Temp Porcentagem Como tá aqui na tela, ok? Você vai clicar de novo Vai ter esses arquivos Galera, aqui... Ah... É arquivos temporários Que não afeta em nada o seu... O seu computador, ok? É... Só tá pesando o seu computador Então, eu vou tá excluindo aqui também Ó... Tá vendo que tá diminuindo muito Muito gigas Gigas não, né? Megabyte E se aparecer isso daqui Você vai fazer isso Para todos os itens atuais E ignorar Porque esses itens já foram excluídos Quando você iniciar o PC, ok? Esses itens vão ser tirados Quando você reiniciar o PC Relaxa aí Então, é isso O próximo... O sexto passo desse vídeo É o Prefect Também é de... De tirar Ele vai pedir a permissão Para você entrar Você clica em continuar Tem muitos vídeos ensinando Esse método daqui, né? Então, é isso Eu vou tá selecionando tudo E clicando em deletar E como vocês podem ver Tem 199 itens inútils Que não muda nada no seu PC O próximo... Aqui você vai fazer a mesma coisa Que eu ensinando a outra vez E fechar E depois você vai vir Aqui na sua lixeira E excluir tudo, ok? Pronto Fez isso, mano Bora pra o... Sétimo passo, né? Eu acho que é Mas... Então, galera Esse sétimo passo Vai precisar de bem A atenção sua Você vai abrir o MS Config Depois Inicialização de programa Abrir gerenciador de tarefa E aí, mano Vai ter aqui, ó As coisas que vão abrir Junto com o seu PC Sabe quando você Abre o seu PC E vem um monte de coisa aberta Tipo Abre o Discord Abre um monte de coisa Então, você vai poder Tá desabilitando aqui Eu já desabilitei Todas as coisas Você pode desabilitar Aqui, ó Você clica no botão direito Em desabilitar E já vai tá desabilitando E não vai abrir Junto com o seu PC De novo, ok? Sétimo passo Feito Então, bora Pro próximo passo Bora pro o oitavo passo Gente O oitavo passo Também vai precisar De uma atenção Ótima de você Então, você vai Vim aqui Vai clicar Aqui na Na aba de pesquisa E vai clicar Em sistema De novo Pra ver A sua O seu As suas propriedades De sistema Aqui Configurações avançadas Como a outra O outro tutorial E depois Vai vir Em configurações Vai tá aqui O outro tutorial Eu acho que foi o segundo Então, você vai vir Aqui na aba Avançado E depois Em alterar Gente Vai ter Tipo A sua O seu computador Vai tá Assim E é só Você desabilitar E aí Você Tipo Vai tá Bem assim Ó E aí Você vai tá Colocando assim A sua memória Mínimo De permitido Vai tá Vai tá Colocando 16 Aqui em cima E vai colocar Recomendado Vai colocar 300 Oh 1.800 Não 1.389 Aqui embaixo O meu O meu tava 16.000 Porque Aí É o outro Tutorial Que eu vou tá Ensinando Depois Ok Então Eu vou tá Colocando 16.000 Mas Depois eu ensino Não coloque 16.000 Porque você tem que verificar Você tem que fazer Contas Ok Então É isso O próximo passo É isso Aí quando você Colocar aí Esses dois Aqui ó O de cima É esse daqui E o de baixo É esse daqui E depois você vai clicar Em definir Ok 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 Pronto Vai tá aí O oitavo passo Já foi feito Então Bora pra A parte Dos aplicativos O primeiro aplicativo Que vai ajudar Você muito É esse daqui O Drive Boost Que vai atualizar Os seus drives Todos Que vai ser Muito bom Então você vai Instalar Vai tá aí Na descrição O pack Então Já instala aí Então É isso Bora lá Aí você vai Instalar o Drive Boost E vai entrar Nessa página Vai ter um monte De drives Desatualizados Se você não Atualizou ainda E aí Você vai Atualizar E vai ficar Muito bom Aí você vai Perceber uma melhora No seu PC Muito boa A próxima coisa Vai ser o Smart Drive Fireman Então Esse aplicativo Ele é ótimo É sério O seu disco Deve ter Mais do que O meu O meu É horrível Como vocês Podem ver Aqui É de 73 Giga Então o seu Deve ter De 400 Ou mais Até Mas Ele vai Estar limpando As coisas Inútil Que tá No seu disco Então você vai Instalar aí Na descrição Também E vai Estar Vindo aqui Você vai Estar Entrando nele E Bora esperar Entrar Aqui E aí Você vai Vim aqui Velho Ó Você vai Usar As duas Opções Você pode Otimizar O seu Jogo Colocando A sua Pasta Aqui Em arquivos E pastas Então Você vai Clicar E em Desfragmentação Rápida E aí Vai ser Vai fazer O tutorial Vai estar Limpando O seu PC O seu disco Local E você vai Esperar Você vai Concluir Depois Só que Eu não vou Coisar agora Porque Senão Vai Tá demorando O tutorial Então É isso Depois Você vai Clicar aqui Em defragmentação Otimizar E aí Vai estar Fazendo A mesma Coisa E aí Você vai Fazer Esperar E colocar Continuar Ok Ó Ele vai Estar Carregando Todas As suas Coisas Aqui Então É isso O nono Passo É o décimo Eu não sei É o Park Control Eu ia dizer Process Mas o Process É o Próximo Então O Park Control Ele vai Estar Colocando A sua Bateria Para Estar Colocando Em Melhor Desempenho Ok Então Você vai Colocar Vai estar Assim E equilibrado E você vai Colocar Em Bitsu Wings Performance Eu não sei Falar inglês Mas É isso Você vai Clicar Em Market Aqui Market Active Active E depois Em Aplicar Pronto Aí Você Vai Poder Fechar Já Ok Então Aí Você Ele Vai Estar Aqui Bem Aqui No Seu Nas Suas Coisinhas Aqui Nas Suas Coisinhas Aqui Abertas E o Próximo O Passo Que É o Onze Eu Perdido Nessa Coisa Então O Próximo Passo É Isso Daqui Processo Laço Você Vai Estar Instalando Vai Estar Na Descrição Também Então Ok Então Vai Estar Esperando Continuar Aí Gente Você Vai Deixar Isso Daqui Aberto Porque Vai Estar Fazendo Os Gráficos Que Você Vai Poder Estar Vendo Aqui Como Tá A Sua CPU Sendo Usada Ok Isso Daqui Vai Melhor O Seu Desempenho Então Deixe Ligado Esses Dois Esses Dois É Junto Tá Ligado Eles Fazem A Mesma Parte Tá Ligado Melhora A Bateria E A CPU Então Vai Deixar A CPU Mais Rápida Ok O Próximo Passo Que É Uma Coisa Muito Boa Velho É Esse Daqui White Gamer Boost Na Moral E Vai Tá Abrindo Ok Então Bora Esperar Então Gente Aqui Vai Tá Mostrando As Coisas Que Você Vai Tá Podendo Otimizar Então É Isso Você Vai Clicar Em Otimizar Eu Acho Que Eu Não Vou Poder Tá Clicando Agora Porque O Cantaz Ele Puxa Bastante Por Isso Que Tá Aqui Nesses Nesses Seis Coisas Aqui Então Eu Não Vou Clicar Agora Mas Você Clica Aí Pra Tá Jogando O Seu Jogo Com Maior Desempenho Ok Isso Daqui Vai Tá Fechando Tudo Que Tá Tendo Tipo Tá Puxando Muito Da CPU Igual Eu Vou Tá Fechando Deixa Eu Ver O Discord Aí Você O Discord Fecha Você Fecha As Outras Abra E É Isso Eu Não Vou Tá Explicando Muito Aqui Porque Não Tem Muito O O Fazer Aqui Seria Bom Se Eu Não Tivesse Gravando Mas É Isso Você Clica Em Otimizar Próximo Passo É O Clique Clifix Ele Vai Tá Diminuindo As Coisas Que Tão Processada Na Sua CPU Então Você Já Abra Aí Ó Vamos Esperar Abrir Você Instala Aí Tá Aí Na Descrição Também Ok Vai Tá Tudo Aí Na Descrição Eu Não Vou Ficar Falando Muito Então É Isso Bora Esperar Já Se Inscreveu No Canal Se Não For Inscrito Porque Aqui É Vídeo Todos Os Dias De Jogos E Tutoriais Como Esse Eu Levei Strike Nenhum Lá Mas Tudo Bem Bora Lá Aqui Abrindo Aqui Você Vai Tá Vendo Essa Vassoura E Aqui Quanto De CPU Tá Sendo Usada De RAM Mano A RAM Eu Tenho Um Problema Que A Minha RAM É Só De 4 Então É Isso Tá Sendo Usada Mais Ou Menos De 30 A 70 De CPU Então Eu Vou Tá Clicando Aqui Vai Tá Limpando A CPU E A sua RAM Pronto Pronto Deixa Eu Fechar Aqui Mano Eu Nem Sei Que Passo É Mas Tudo Bem E A Outra O Último Passo Então É Isso E O Melhor Também É Esse Daqui Ó A Placa De Vídeo Virtual Eu Dou Os Créditos Para O Tadim Ele Que Me Passou Esse Daqui Esse Daqui Então É Isso Eu Vou Tá Abrindo Eu Recomendo Vocês Criarem Uma Pasta Placa Ou Outra Coisa Que Você Quiser É Só Para Estar Deixando Os Arquivos Ok Então Placa De Virtual Você Vai Colocar A Sua Pasta Aqui Eu Vou Colocar A Minha Ali Ó Área De Trabalho Placa Instalar Sim É Porque O Meu Já Tem Então Vou Estar Colocando Tudo De Novo E Aí Vai Ter Então Tem Essa Nova Pasta Que Vem Com Esses Três Programinha Que Mano É Muito Útil É DLL Que É Muito Útil O Que Eu Vou Fazer É Ó Você Vai Pegar Qualquer Um Jogo Que Você Quer Jogar Ok Eu Vou Estar Pegando Brown Hala Vai Estar Vindo Em Calma Aí Seria Bom Se Tivesse O Brown Hala Se Tivesse O Apache Né Mas Não Tem Então Eu Vou Vim Aqui Em Roblox Mesmo E E Aí Você Vai Estar Colocando Essas Duas Essas Três Pastas Aqui Dentro Que Vai Estar Melhorando O Seu O Gente O Tutorial De Hoje Foi Esse Ok Eu Espero Que Ajudou Aí Mano Pra Minha Ajudou Bastante Isso De Que Ajudou Bastante É Sério Então Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Vídeo Eu Agradeço Todo Mundo Que Veio Até Aqui Se Você Veio Até Aqui De A sua Opinião Na descrição Ok Na descrição Não Nos comentários Então É isso Falou E fui Já deixa o like E bora lá Pegar 4K Então é isso Falou E fui